Galera, tudo bem? Olha, estou aqui na Vida Pets, essa aqui é a Jujuba, nossa amiguinha aqui que foi atropelada e equipe aqui da Vida Pets cuidando dela, né? Olha aí, já tá pronta, tá ficando melhor, né? Aí já tá passando a dodói, né, Jujuba? Tá passando a dodói super querida e maravilhosa, galera. Olha aí, muito amor, muito carinho, a gente fica pensando, meu Deus do céu, quantos amiguinhos desse aqui são abandonados todos os dias na cidade? Por favor, não abandone, cuide, olha só, só querem carinho, querem atenção, pra dar amor, né? Então é muito importante a participação de vocês pra poder nos ajudar aqui no acolhimento dos doguinhos. Então eu vou deixar aqui, quem quiser adotar aqui a Jujuba, vem adotar, vem adotar a Jujuba, tá bom? Já tá pra adoção, já pode entrar em contato com a gente, com o pessoal da Vida Pets ou comigo, tá bom? A gente, olha só, coisa mais linda, ela foi atropelada nesse domingo, né? Aí ela tava passando a rua e, infelizmente, atropelamento. Muitos animais na rua, infelizmente, aí o pessoal acaba atropelando, atravessando com velocidade, não vê, e o abandono é gigante. Então nós temos que coibir o abandono, olha só o carinho que a Jujuba tá aqui comigo, olha aí, coisa mais linda. Quer ver? Quer ver? Olha só, que legal, que legal. Carinhosa, né, amor? Olha aí, a gente tá aqui, né, a única que deu o nome aqui, e super querida aqui, a doutora também cuidando dela. Teu nome, doutora? Sara. Doutora Sara aqui, agradecendo novamente o Marcelo da Vida Pets e toda a equipe. Aí foi dado o nome aqui, né, amor, de Jujuba. Ela super, olha aí, coisa mais linda, super carinhosa, só precisando de um ar, carinho, amor, atenção, o que eles precisam. Então, galera, olha aí, coisa mais linda, tá aqui, se adotada, só aguardando agora, né? Já foi medicada, fez cirurgia que, infelizmente, né, teve aqui quase, infelizmente, acabou morrendo. Olha só, isso que é preocupante que a gente vê, né? Jujuba tá aqui, ela vai dar uma voltinha aqui, vem, Jujuba, vem. Jujuba! Jujuba, vem. Vem, amiguinha, opa, vem aqui, amiguinha. Aí, ó, olha, oi, Jujuba. Olha aí, vai dar um rolezinho, ó, coisa mais linda, galera. Então, pessoal, muito importante, tá? A adoção responsável, então, por isso que a gente fala. É muito importante vocês adotarem, tá, galera? Muito importante a adoção, olha, coisa mais linda. Tá aqui, ó, atropelada. Imagina, né? Ainda bem que nós, novamente, relatamos que aí um casal que parou, um outro casal que parou também, nós também encontramos ela. E se não fosse aí a gente levar, e aqui a galera da Vida Pets, daí o que faz, né? O pessoal sempre solidário, faz um trabalho incrível, ajuda, né? Colaborar, ajuda a fazer o melhor, se dedicar. Então, precisamos que vocês nos ajudem, tá bom, galera? Nessa causa tão importante que é a causa animal. Mas cada um fazendo a sua parte. E a adoção responsável, adote, por favor, tá bom? É a Jujuba, com certeza. Vai dar muito carinho pra toda a família em casa, tá bom? Vai dar um carinho enorme pra todos vocês, tá bom?